Música Não vai esperar, cara, vai para isso Música 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 Chegamos. Mais uma vez no esconderijo. Que que houve, sensei Maurício Oliveira? O que aconteceu, John? Oitinho. Que que houve, Maurício? Que que houve? Sem português. Eu não sei se você fala português. Realmente? Ó. 17. Chegamos. 2, 5, 6. Rapaz, calma. Galera, já ia. Fala, rapaziada. Tô aqui no meu hotel, né? Tudo certo aí, graças a Deus. É peso batido, coletiva de imprensa feita. E amanhã, quinta-feira, chegou o dia. O dia da guerra. A gente tá mostrando o nosso trabalho da melhor forma e maneira de tudo. Do preço que pagamos no Brasil, né? A minha equipe é fratras. Tanto eu como o Maurício estamos prontos. E agora era de colher o que plantamos aí. E até é muito legal aí, tá falando, rapaziada, que desde o Brasil, de São Paulo, Guarulhos, até a chegada aqui nos Estados Unidos. Eu tô na Califórnia. Dia 1º de março, né? Sexta-feira, eu tô indo pra Nova York, onde eu vou ficar 18 dias. E de lá eu vou pra Orlando, né? Na Flórida, onde eu vou estar disputando o campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu. Então, totalizando, eu vou ficar um mês fora do meu país. A Real Seguros vai estar comigo. Porque qualquer emergência médica que venha acontecer comigo, de lesão, de eu ficar doente, né? Nós sabemos que nos Estados Unidos é caro demais, galera. Muito caro. Ainda mais pra americano. Imagine pra nós, que somos brasileiros, que ganhamos real. Sem falar que o dólar, vezes cinco. Então, impossível. Então, faça como eu. Contrata aí a Real Seguro, tá bom? Que vai estar cobrindo aí tudo, eventualmente, que venha acontecer aí com a minha saúde. Lógico que a gente não imagina, né? A gente não quer que aconteça, mas é sempre bom, né? Ter. Porque assim vocês ficam tranquilos e calmos. E também é muito importante falar, rapaziada, qualquer estravil aí de mala. Já aconteceu comigo diversas vezes. Eu tô tranquilo que a Real Seguro, ela vai estar me reparando com o reembolso. Após um dia, se a minha mala subir tanto que estiver aqui na Europa, lá, ou aqui nos Estados Unidos, tá bom? E sem falar que estão desde 2009 aí no mercado. Faz um excelente, ótimo trabalho. Já atenderam mais de um milhão e duzentos e poucos mil pessoas. É um site aí, comparador. No seguinte, que você vai lá botar o dia da sua viagem, que é viajar pra Europa. Aqui pros Estados Unidos, como eu. Ou pra Ásia, né? A Real Seguro vai te dar várias possibilidades, tá bom? O que mais cabe aí no seu bolso, no seu orçamento, pra você estar viajando tranquilo e seguro, assim como eu. Então, pra ter uma verdade de cria de verdade, que não é criado não, hein? Vamos lá, faça como eu, contrata aí a Real Seguro. Que vocês vão ter uma viagem muito feliz, uma viagem aí marcante, tá bom? Tanto pra vocês, como toda a sua família. Valeu, rapaziada, é nóis. A Real Seguro na cabeça, hein? Cria de verdade. Fala galerinha, rapaziada, bom dia. Quinta-feira aqui, dia 29, chegou o grande dia, né? Já tá mostrando o meu trabalho aí, o meu jiu-jitsu aí pro mundo. Tô eu, quanto o Maui Sul, Oliveira, né? Tudo que trabalhamos aqui, plantamos lá atrás. Agora vai ser a hora de tá colhendo. Tô muito feliz, é um grande honra e enorme prazer pra mim de segunda vez aí, tá lutando esse grande evento aqui da BJJF. Lutei no passado em Las Vegas, contrata aí, Jackson H., que foi uma guerra. E hoje eu tenho a certeza que vai ser outra guerra com o Cade, mas eu tô pronto aí, tô preparado pra tá buscando essa vitória aí, vou dar tudo de mim. E agora eu vou tá descendo aqui, né? Tô no último café da manhã, antes da batalha aí, da guerra. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo, toda a galera que me mandou mensagem, que me mencionou, que eu respondi todo mundo aqui. Isso me motiva cada vez mais, mostra aí o quanto eu trabalhei pra poder chegar até aqui, mais de 10 anos aí se dedicando à arte suave, ao esporte. Então não é fácil, né? Nunca foi. E vou sempre mantendo a humildade, o pé no chão e férre em Deus. Eu também fico muito feliz tanto de pessoas que se esperam em mim, né? Que gostam aí do meu jiu-jitsu. Várias crianças aí mandando também mensagem. Pô, isso não tem nada que compre, isso não tem título, medalha nenhuma. É muito legal, né? E ainda mais eu que vim aí do morro da comunidade do Cantarapa, vamos pra Vonzinho, né? E vim onde eu cheguei agora, onde eu tô aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, lutando o maior evento aí do jiu-jitsu, né? A maior federação. Então, rapaziada, se vocês têm um sonho, se vocês acreditam aí que vocês possam chegar a algum lugar, dependente da área que seja, só se vocês se dedicar ao máximo, 100%, dar o melhor de vocês, sem passar por cima de ninguém, sempre honrar pai e mãe, entendeu? E sempre procurar uma academia, né? Que tem uma idade caboa, um professor bom também, gente boa, que seja faixa preta aí dentro, fora dos tatames. E ajudando sempre o seu próximo, o seu amigo, porque nós não chegamos de lugar nenhum. Sozinho, o jiu-jitsu é um esporte aí coletivo, apesar que seja individual quando nós vamos entrar na competição, mas a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Ser uma faixa azul, um roxa, uma própria faixa branca ali pra estar nos ajudando, tá bom? Essa é a visão aí de cria. Vou estar descendo agora, tá tomando aquele meu cafezão pra estar fortalecendo, ficar forte. E depois, mais tarde, antes, cansado, ele tá almoçando e depois o John, né, que trabalha aqui na BJJR, vai nos direcionar como que vamos fazer a caminha aí do evento pra guerra, que vai ser um espetáculo. Valeu, rapaziada, é nóis, tamo junto, iniciando o meu dia aqui da melhor forma. Oito e pouca da manhã, oito e meia, café vai até nove e meia, então vou descer logo lá. Já tô aqui na parte do café, os ovos aqui, né, aqui diferente hoje. Então vou dar uma tostada aqui nos pães, que eu peguei três. Três ovos aqui. Vou dar uma tostadinha. Tá ficando, muito bom. Eu dei aquela tostada no pão, agora eu tô iniciando aqui meu cafezão da manhã, a primeira refeição, com o café aqui, ó. Atrás do meu irmãozão, Maurício Oliveira, nesse fórmula é boss. Break fat, burger, more burger, hambúrgueres. Vamos achar o ônibus, ele tá aqui dentro. Tem que puxar aqui, ó. O café tá até caindo. É, meu atleta, você tá aqui quietinho, né? Só num cafezinho, o que você pediu aí, chefe? Um omelete, califórnio, tá aí. Ei, daquele jeito? Vai amassar agora, né, Maurício? Esperar, ver aí como é que vai vir esse uso. Como é que você saiu, se eu não te ver, rapaz? Eu te chamei aí. Você é um ninja? Já tô com o meu aqui, é tudo nosso, né? Zero calorias. Você pode tomar sem culpa na consciência, zero, né, Maurício? Não vai fazer mal na sua dieta, não. Aí, galera, ouviu, pega essa visão. Vamos pegar até outro. O cafézão do homem aí, o que tem, Maurício? Tem a omelete, abacate, o pão e batata. Aí sim. Isso aí é abacate ou avocado? Abacate, né? Se for em português, é abacate. Se for em inglês, é avocado. Esse bom cafézão da manhã tá bonito, hein? Coisa linda. Aprovado, mãe? Gostoso? Gostoso demais. Ah. Agora aqui, rapaziada, vou tá mostrando o que eu gosto de tomar depois do café da manhã, né? Queretina. Vitamina C. Ideizinco. Betalanina. Água, né, que não pode faltar nunca. E o próprio lisão. E a vitamina de A a Z. Esse aqui eu costumo tomar no Brasil todos os dias, né? E sempre levo comigo nas viagens. Mas é importantíssimo pra poder tá mantendo a imunidade, né? Que vocês sabem que nós somos atletas profissionais. Nós estamos demais, entendeu? Do nosso corpo aí, da nossa imunidade. Então temos que tá sempre bom, é... Sempre bem e pronto aí. Preparado demais. Então vou tá iniciando aqui agora. Vou tá aí pra vocês na prática, né? Como que eu faço. Bota aqui um pouco de água. Betalanina. Coloco duas dessa aqui. Vitamina C, né? Dezinho. Uma. Queratina Zona, que é o seguro da força, né? Tem que ter. Tomar pra sempre aí. Todos os dias. Tem que tomar vários meses. Direto. Sem parar. Um scoop. Que dá aí... Três gramas. Entendeu? Um scoop desse aqui, ó. E pra fechar... O própolis aqui, ó. Esse própolis aqui é bom demais. Ele é muito forte. Tá falando de diluir 15 gotas, né? Na água, suco. Na sua preferência. Ele tem 25%. Então é um do mais forte aí do... Que eu comprei da farmácia aí. E tô sempre fazendo... O uso aí. Muito bom. Pra imunidade. Tá pronto o meu combo. Já tá aqui, rapaziada. Como vocês podem ver. Tudo aqui dentro. Agora só tá esperando ali a dissolver. Também vai ser pra eu tomar. Tá vendo aqui como é que fica. Combo de suplementação, né? Pra me deixar sempre forte aí pra todas as guerras aí. E os combates aí do dia a dia. Onde eu tiver qualquer parte do mundo no Brasil. Eu gosto de... Eu gosto de estar me suplementando aí dessa forma. Eu quero vitamina Q de A e Z, né? Um 90 comprimidos. Dá pra... Três meses. Tomou um por dia. Esse ano que eu tinha tomado... Eu tinha comprado um de 60 dias pra dois meses. Um total de cinco meses aí tomando direto. Entendeu? Quase pronto aqui, né, Maurício? Aí. Tá pronto. Maurício é MasterChef. Me surpreendi. Homem sabe demais na cozinha. Aí, agora. Jogar dois atumzão. Gosto demais, Maurício? Comer com atum, macarrão? Macarrão é bom pro vinho, né? Combina demais, né? Um dos meus comidas favoritos aí pro dia a dia. Né? Até com sarapatel, combina? Uhum. Ficou pronto o nosso rango, atumzão. O macarrãozão. Já pronto aqui, rapaziada. Quarta e meia, né? Vai estar começando cinco. Luto aí... Mais ou menos sete e pouca. Oito da noite. Vai depender se... O quanto de finalizações houver lá, né? Então tem um horário certo. Mas mais ou menos esse horário aí. Deixei aqui pronto a minha faixa. Aqui o mono reserva. Água que eu gosto de levar. Aqui, ó. Minha parte de cima que eu tô com a calça aqui. E é isso. O casaco já tá aqui, ó. Já pronto pra guerra. Já pronto aí. Tirei um costinho. Dormi um pouco aí. Mais ou menos aí. De quarenta minutos. São uma hora. Aí tomei um banho. Relaxei aí. Vamos partir pra guerra. Que é dez minutinhos daqui de carro, né? Então chegar lá. Eu tô praticamente de... Calça aqui. De kimono. Só colocando os paradéropos aí no dedo. Bem calmo. Tranquilo. E partir pra guerra. Isso já feito aí. Vontade de Deus, né? Mas eu tô pronto. Vou estar o tempo todo aí buscando a vitória. Tô lutando aí pra frente. Agressivo. Que é como eu gosto de competir. Como eu gosto de lutar aí. Eu tenho certeza que vai ser um lutão. Uma grande guerra. São dezessete lutas. A minha décima... A minha décima sexta. A do maior está décima sete. Sétima, né? Somos aí as lutas aí principais de superfights. Lutas casadas. E vai ter só guerra. Só lutão aí em todo o card, né? E por felizão de estar marcando aí o meu nome no evento, né? A gente tá fazendo mais uma guerra nesse palco aqui. Que é o grande evento aí da UBJJF aí. Que é o GP Absoluta Inogui. Já jogou um assaizão Republic aqui pra dentro, né? Que eu me fortaleci... Me forneci aí, ó. Bastante energia. Pra chegar um touro na luta. Banana. Que é o morango granola. Uma assaizão deliciosa aqui da Califórnia. Já fortaleci pro meu irmão Zontan e Maurício. Vou chegar bem forte de mais lá. Sai muito bom, rapaziada. Recomendo a todo mundo. Quando estiver aqui na Califa. Pode ir na loja, né? Presencialmente. Vou estar pedindo de vocês. Que vale a pena demais. Recomendo muito. Sem falar que ainda pra amanhã que nós vamos embora. Mas tem aqui ainda três. Pô, eu nem queria aqui, ó. Um melhor do que o outro. Tá vendo? De várias montagens aí diferentes. De especialidade também é diferente. A forma que o açaí é feito, né? Depois eu experimentei já dois. E amanhã vou estar experimentando esse resto. Mais de dor, na verdade. Que eu fui lá na fábrica, né? E pô, é um mais gostoso que o outro. Muito bom mesmo. Ainda mais que é a combinação perfeita pra... Pra galera que pratica jiu-jitsu. Nós que somos aí atletas, né? De jiu-jitsu aí. De alto nível. Então, é a combinação mais que perfeita. Agora eu vou estar acabando de apreciar e comer aqui meu açaizão pra estar partindo aí pro evento. O homem já tá pronto. O Mauricião aí. E aí, Mauricião, o que tem a fábrica do Açaí República aí? Muito top. Aprovado aí? A galera aqui da Califórnia tá bem abastecida de açaí aí. É isso aí, galera. Bom demais. Top demais. O tanto o Mauricião. Entrou eu aqui, ó. Partiu já aqui. Caminho da competição. Vamos chamar o elevador agora, né? Já tomo pronto. Já graças a Deus. Tomo café. Almoçamos e eu tô aqui tomando aquele açaizão. Meu irmão João Maurício já pronto. Vamos. Chegamos aqui já. Graças a Deus já é 5 e 20, 5 e 20 e pouco da tarde. Já começou o evento, né? 5 horas. Tô aqui com o meu café que tá um flipar demais. Mas eu tô aqui de Casargo, mora só hoje ali. O Santo Eduardo. Tô sempre no controle, sempre na frente. Já aqui já de kimono, rapaziada. Daqui a pouco eu vou tá lutando. Mais umas oito lutas aí na frente, né? Então, mais uma hora e meia. Vou começar a ativar aqui a aquecer com o meu irmão João Maurício. Tá entrando muito quente aí pra sair. Dez e pouco aqui da noite agora aqui na Califórnia, né? Já voltei pra casa lá do evento. Acabei ficando aqui com o segundo colocado aqui com o troféu do Super Fight. Foi uma luta ali, né? Muito dura. Queria de um atleta duro. Começamos ali. Comecei trocando em pé ali com ele, ficando bem baixinho. Não brigamos, punições, né? Aí depois a luta voltou novamente. Você primeiro, cara. Aí ele me surpreendeu com uma double leg. Me colocou pra baixo. Nice game. Good job. Perfect. Let's go. Aí eu joguei na minha posição boca de calça e gola. Pé no bíceps e variando depois com o tempo. Aí entrei na um leg nele. Aí joguei na minha, na duas bocas de calça. Vou estar tentando... Mas eu vou falar no lixo com a mão direita aqui na gola. Ele tava matando, né? E eu com o pé esquerdo no quadril dele ali. Travando ele. E com a minha mão direita tentando matar outra boca da calça dele. Aí aconteceu que depois com o tempo eu fiz a posição que eu faço desde... Faixa marrom aí, né? Roxo. Que eu mato duas bocas da calça. Coloco meus dois pés embaixo do... Da virilha dele ali do quadril. Eu joguei ele pra cima. Subi ali. Aí ficou no carrinho de mão. Porque ele é um cara que não aceita, né? Ficar por baixo, assim. Ainda pensei na minha mente, assim, de pular nas costas. Pra... Muito rápido, assim, de tentar botar um gancho, assim. Tal. Mas aí... Acabou que eu não fiz isso. Acho que eu deveria também voltar pra poder... O quadril dele pra poder estabilizar ele. Que eu tenho certeza que seria aí outra luta, né? Aí, por exemplo, pra mim bombar adiante. Ele não dá uns estima lock. Ele se posicionava muito pra frente. Ele é um cara também que briga pra respar difícil, né? Por ser do Nogui. Né? Ele tem... Tinha... Tem a envergadura bem maior que a minha também. Senti isso aí de diferença, né? Pra botar na minha dela a perda, ele entrou a axila aqui a mão. É um cara também... Perigoso. Tava passando um knee-cut, mas não chegou a me dar perigo, assim... De... De colar, de fazer vantagem em nenhum. Traviu ele bem. Consegui matar. Sou flexível, consigo voltar a perna. Ao perceber que entrar nas posições, mas faltou concretizar, né? Mérito ali dele também de ficar brigando, evitando. Até na minha boca da calça igual eu botei vontade de subir algumas vezes. Mas ele voltava. Aí tinha uma pressão de ir pro... O lag ali. Ou... Não lag. Eu voltava ali na... Não lag. Eu joguei... Quando eu passei também minha lapela, ele ficava esparramando com o joelho por ele ser grandão. Né? Ter bração, assim... Aí dificultou bastante na minha subida. É... Eu vi ali já nos detalhes técnicos ali no começo. Acho que eu deveria ter puxado ele rápido, não trocado em pé. Aquela luta ali seria... Outro, eu tenho certeza. Pelo desenvolvimento ali o tempo. Mas... Já comecei perdendo ele com dois atrás. E automaticamente eu... É... Tenho que me expor, né? Numa luta de 10 minutos perdendo. Que muda totalmente ali... É... O objetivo, assim, da... Da luta, do combate. Mas aí... É... Vou continuar trabalhando duro. Né? Sei que eu jamais vou desistir. Isso aqui é o que eu nasci. É o meu propósito, como fazer. Entendeu? Então eu perdi a luta aí por 4 a 0. Tenho certeza que nós vamos nos encontrar e lutar aí novamente. É... Dei tudo de meio nesse evento aí. Nas possíveis posições aqui eu caí mais. Eu não consegui estar aspanolando ele ali. De fazer pontos, né? Mas aí você sabe de todas as coisas. Aceitei a luta em cima. Ele tá bem mais pesado assim. Que eu, né? Eu sou peso leve. Vou lutar daqui dois semanas lá em Orlando, na Flórida. Já passou esse campeonato. Agora eu vou focar no Pan-Americano. Que eu vou dar tudo pra poder sair de lá vitrioso e ser campeão. Tenho certeza. Vou estar lá indo pra Nova York fazer... Esse camp aí de praticamente aí duas semanas. Né? Quase três semanas. É... Com o Murilo, né? A Santana que sempre me convidou aí. Sempre me tratou aí muito bem. E... Sempre também me ajudou pra cana pra ir no treino. Desde 2018. Quando eu era marrom. Depois do Pan-Americano. Que eu conheci na Breia. Que o Dan sempre ajuda a galera bastante, né? Que sai assim do Brasil. Pra poder ganhar oportunidade. Né? Aqui nos Estados Unidos. Que a gente sabe que é difícil pra caramba. A galera que... Que vem com o sonho de... Ter também aí a... É... O sol, né? Brilhar. Pra... Pra galera que tá... Tá vindo. E tenho certeza que o sol brilhou pra mim ainda vai brilhar muito. Que eu tenho... Que as coisas só mudaram... Que as coisas mudaram e evoluíram demais. Desde 2018. 2017. Percebo que cada um... Meu nome vai ficando mais forte. Tanto na... Europa. Que nos Estados Unidos. Eu conquistando muitas coisas. Grato a... Todas as pessoas aí que tá em voltar. Aí de mim, né? Isso é importante pra caramba. Suposto da minha esposa. Né? Pra minha mãe aí. Também... Meus avós. A minha sogra aí sempre... De oração aí por mim. Deus tem me guardado aí. Sempre me abençoando da melhor forma. Sempre colocando... Ótimo e excelente pessoas aí... No meu caminho. Eu tenho também o meu empresário. O Vitor Dora. Que sempre tá... Conseguindo as melhores lutas pra mim. E esse... Esse foi ele que ele conseguiu. Com o Cade. Perguntou se eu queria. Eu aceitei na hora. Né? Um atleta aí. Bom que lutar pra frente. Isso é massa. E foi uma luta assim... Bom. Acredito que o público gostou pra caramba assim do... Do combate, né? Depois veio uma galera falar comigo e parabenizar e tal. Mas lógico que eu tô muito... Trist que a derrota dói demais. Assim na vida do atleta. Sei onde eu quero chegar. E jamais eu vou me acostumar com derrota nenhuma. Mas eu sei que... Que eu vou chegar. Eu sei que esse aqui... Deus vai me mostrar uma coisa... Muito boa lá na frente. É isso aqui. É só o processo, né? É só continuar aqui. Eu nunca desisto, né? Do meu som. Do meus objetivos. E tô sempre trabalhando e fazendo o meu aí. Com muita humildade. Fendeu isso aí. Eu já cheguei longe demais. Pô. Sair do morro. Do Cantagalo. Da comunidade, né? Onde eu tô hoje aí. Graças a Deus. Hoje eu falo outro idioma inglês. Hoje eu conheço aí... Vários e vários países. Eu tenho acesso aí a qualquer lugar. Qualquer academia que eu vou visitar. Tanto que nos Estados Unidos. Na Europa eu sou muito bem. Aceito. Tanto na... É... E também só agradecer... A minha equipe aí frágil. Pelo suporte. Todos os meus amigos de treino. Que também foi o Porto Início. Que ligou pra mim hoje. O Eric. O Anderson, né? O Alex. Os irmãos. O Meirã. Me manda aí força e positiva. Meu irmãozão, o Leandro Rond. Me mandando mensagem. Fora toda a galera que mandou mensagem, né? Que eu gosto de acompanhar o meu trabalho. Crianças. Pô. Isso é gratificante demais. Não sabe quanto eu... Eu fico feliz. E eu fico muito feliz que... Tenho a certeza que eu tô esperando muitas pessoas também. Né? Que muitas pessoas se esperem no meu jiu-jitsu. Eu vejo por conta da... Da mensagem, né? Mensagem... É... Mensagem em box. Eu vejo o quanto que eu sou querido. Então eu sei que eu tenho que continuar aí muito mais. Sou novo aí. Eu pago preço. Não saio. Não perco noite de sono. Não bebo. Né? Graças a Deus. Faço coisa assim errada fora do tatame. É... Eu vivo isso aqui. Faixa preta aí dentro fora do tatame. É o... O que eu amo fazer. É o que eu gosto. Essa é a minha vida. Eu sei que Deus vai... Só abençoar pra eu esperar aí cada vez mais. E é isso, galera. Se você tem um sonho... Se tem um objetivo... Trabalhe duro. Coloque Deus na frente. Que... Pode ser que as coisas vão começar... Acontecer pra vocês aí da... Da melhor forma. Hoje eu tô aqui na Viajando o Mundo. Na Califórnia. Tô indo pra Nova York. Né? Depois vou pra outro estado aí que é a Flórida. Aí... Em Orlando. Vou voltar voltando pro Brasil. O meu terceiro é o ano seguido que eu vou... Que eu tô competindo no Panamericano. Peguei dois terceiros. Agora eu vou... Buscar pra subir num lugar mais alto aí. Do pódio. Se tu quiser aí. No nome de Deus quer... Ser campeão. Mas tu trabalha. Trabalho pra isso e... É isso. Então você... Também tô nesse outro lado aí fazendo os vlogs, né? Já tem tempo. Apresentando aqui a minha esposa querendo podcast. Eu ajudo ela na apresentação, né? E, pô... Ficou muito. Acho que o feedback tá bem demais. É... Tá muito bacana. A galera tá correspondendo. Gostando pra caramba. Sem também procurar tá evoluindo, né? Como pessoa aí. Como... A minha fala, a minha dicção. Tá sempre... Cada vez melhor. Mais solto. Tá fluindo. Tô falando melhor. Percebi. É só sucesso. É só evoluir. Porque nada na vida é melhor do que a gente fazer... Continuo... É... Uma coisa contínua, né? O hábito. Aquele ditado hábitos. Chegar próximo e perto dele da... Da perfeição. Então é isso. Quando a gente estiver bem. A gente estiver com o frio de vida. Com o salvo de Deus nos abençoando. A gente... Vai... Tá cada vez aí... Melhor. Entendeu? E é isso, galera. Mantenha a humildade. Pernachão. Nunca deixa... Subir pra cabeça de vocês. Entendeu? Porque isso tudo é passageiro. Um dia tudo isso vai acabar. Né? Porque vão vir outras pessoas. Outros talentos. Outros jovens. Outros... É... Vamos dizer assim. Outros fenômenos aí do... Da arte, né? Então é o que vai ficar a nossa essência. É o que a gente influenciou. Que eu sei que... Tem muitas pessoas aí. O que eu vou deixar pra próxima geração que tá vindo, galera. Que experimentos jovens. Dos adolescentes. Esse aqui é o... O legado que temos que deixar, né? Pra mim a comunidade lá no... Tá galo. Que vão pra luz. Eu sei que eu represento cada criança ali. Entendeu? Cada... É... Jovem, né? Que tem um sonho aí de sair. De tá viajando. De tá lutando. De ter lutado aí. De estar lutando. Eu tô pra ir. Eu de país. Graças a Deus. Eu... Meus pés aí. Né? É... Itália. Por vários... Vários outros ainda que... Agora que não vem a memória. Mas... Tô muito feliz por todo o legado que eu já fiz onde eu cheguei. E construiu o meu nome aí com muito trabalho. E esforço. Sua dedicação e... E tenho certeza que eu... Eu vou dar voos muito... Mais altos. Porque... Deus e Ele só dá, né? É... As maiores batalhas por... Entre seus grandes guerreiros, né? Então é isso. Tô feliz. Motivado. Vou tá arrumando agora aqui minha mala. Pra poder tá viajando amanhã. Vou tá assistindo pra vocês também. Daqui de Luz da Califórnia, né? São 5 horas daqui pra Newark, Nova York. Que é bem distante, né? De um lugar pra outro. E tamo junto, rapaziada. Mais um troféu aqui pra minha coleção. Infelizmente aí fiquei em segundo. Contra o Jacques. Agora contra o Cade aí. Mas eu tenho certeza que... Vou tá sempre evoluindo pra quando... Eles me convidarem aí. Novamente for convidado. Eu vou tá pronto e... Vou tá sempre aí dando a vida aí. E vou ser campeão. Tô com certeza. Porque... Eu nunca fujo de nenhum desafio. Nenhum atleta aí. Eu tô sempre lutando aí com os melhores. E eu posso ter certeza. Quem for... Eu vou entrar pra dar minha vida. Eu vou entrar pra dar tudo de mim aí. Que é... Pra sempre tá... Vencendo. Tá bom, rapaziada? Um forte abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? De tudo que eu venho registrando. Tudo que eu venho mostrando. Com bastante resenha. Que esse linguagem aí de... De crer. Que é meu jeito. É espontâneo. Eu sou o que eu sou. Não é porque eu tô filmando. Ligando a câmera. Esse é meu jeito aí fora. Também aí. Pra quem me conhece verdadeiramente. Sabe quem eu sou. Sempre foi assim. Desde... Mulher e querida. Desde adolescente. Criança. Nunca vou mudar meu jeito. Minha essência. Sempre vou ter um coração puro aí. Sempre vou estar ajudando e fortalecendo. Aquele que estiver aí do meu lado, né? E eu ver que... Aquela galera também que... Que se esforça rápido. Tá sempre aí. Perguntando alguma dica. Até como é que faz isso e aquilo. Vou estar sempre respondendo com uma humildade aí. Tá bom? Porque nessa vida nós não chegamos no gânio sozinho. O jeito é um esporte individual. Quando você entra ali. Né? Por você. Por você. Mas é um esporte aí. Uma arte coletiva, né? Porque... Sem meu amigo. Sem meus colegas ali de treino. Meus irmãos. Eu não tenho impossível estar evoluindo, né? Então só agradecer também aí. Ao mestre Pedrita, né? Lembrando bem. Mandou mensagem também. Faz um excelente e maravilhoso trabalho. Nossa equipe na Fratas. Né? Em São Paulo. Vou só agradecer, mestrão. Você faz um trabalho aí. Ótimo. Pô. Me sinto muito bem quando você tá no meu coach aí. No meu corne, né? E pô. Sou muito grato aí. Também. A você pelos treinos. Porque eu sei que não é fácil. Tá lidando e cuidando de todos nós, né? E é isso, galera. Um forte abraço aí. Fiquem todos com Deus. Tá bom? E pega essa visão, hein? Que ele não é criado. E Deus é sempre fiel. Eles estão sempre me guardando. E da melhor forma. E maneira, né? Porque eu sei que eu tô uma marca da promessa. Tô uma prova viva de tudo que já aconteceu comigo. Tudo de ruim que eu já passei, né? Como minha mãe já contou, sou um testemunho vivo. Com 6 anos de idade fui expulso da escola. A diretora falou que eu não iria passar 17 anos. Que eu ia morrer, virar um traficante e tal. Aí, ó. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Muito bom. Tô conquistando o mundo. Tô conhecendo várias e várias pessoas. Tô aumentando aí meu network, né? E tô sendo aí querido por tudo. Vejo que a galera se amarre na minha pessoa, no que eu sou. Porque eu sou quem eu sou. Gosto aí de todo mundo pela amizade. Pra mim, não importa. Nunca vai importar o que a pessoa é, o que a pessoa tem e sair dela. Nunca vou puxar saco sardinha de ninguém. A pessoa vai me gostar pelo jeito que eu sou, assim, ó. E eu trato todo mundo igual. Acho que esse que é o meu diferencial. É isso que a galera aí gosta. Se amarra pra caramba. É em mim. E tamo junto. É novo. Tá aqui por descansando que tô bem cansado. E pega essa visão aí criando a criada. Fala, rapaziada. Bom dia, tudo bom? Já aqui tudo pronto. Com a minha água. Com o meu troféu. E com a minha mala. Com a minha bagagem. Já pronto pra ir no aeroporto. Daqui a meia hora. Deveu pra vinte minutos. Que... Meio dia eu tenho meu voo pra... Califórnia, né? Califórnia não é? Nova York. Tô na Califórnia. Cinco horas aí de voo. Vou doméstico dentro dos Estados Unidos. E já tá tudo pronto pra ir pra lá fazer o check-out, né? Pra tá depois indo pro aeroporto. Aqui já tá perto. Já são nove horas. Então a gente tem que... Nove e meia. Então nós temos já que sair pro... Já já pro aeroporto. Já chegou aqui, ó. O elevador partiu. A gente tá embarcando pra New York. Olha aqui, ó. Thomas Shelby, pô. Olha o estilo do homem. Olha. Mas que legal de um irmãozão Maurício e Oliveira que vão tá indo junto pro Brasa, né? Pra Houston. E depois Houston. Rio de Janeiro. A gente se separa. Um vai pro Rio e vai pro São Paulo. O outro vai pra... Vai pra Bahia não, velho? Não quer voltar pro Bahia não, hein? Pra Bahia. Vai voltar pro Bahia. Pensei que vai pra Bahia com uma carajé e tal. Isso aí, tamo aqui, ó. A galera tá vendo aqui que vai comprar, que tão com fome demais. Daqui a pouco eu tô embarcando. E aí, Patrinho, o que que você achou aí do evento aí, da sua performance aí na luta, da sua opinião de que você chegou? Cara... Como foi a preparação? A preparação foi boa e tudo, mas a gente tem que procurar evoluir em muitos aspectos. E perder e ganhar vai ser sempre parte do jogo e a parada é continuar caminhando, sem pressa, sem pausa. É isso. E aí, as suas próximas metas aí pras próximas competições? Eu vou voltar, vou lutar por trás do DCC em São Paulo, vou perder peso, tô muito pesadão. Até quanto lá? Até 9 e 9, eu tô com 104. Vai chegar bem demais, né? Perder um pesinho e tentar descer de peso pras suas próximas competições que eu tô pagando por isso já. Com certeza, dá tudo certo aí ser campeona seletiva e lutar o grande evento com a DCC. É isso. É ações de todo mundo, né? O brabo aqui é o campeão Patrick Gardner, é nóis. Valeu!